Fala aí pessoal do canal Chaveira Bell, hoje eu quero fazer um vídeo a respeito de mais uma função que eu descobri na TV a TV TCL que na internet eles ensinam a vários tutoriais de como você baixar a TV por assinatura nela mas aqui eu vou fazer uma demonstração, para quem tem essa TV, aqui você está vendo eu estou falando da TCL, essa é a marca nova que chegou no mercado você não precisa baixar alguma coisa, fazer muita coisa como o pessoal está falando nesse aparelho Smart, ou em qualquer aparelho Smart, desculpa, a câmera tremida e até respondendo alguns vídeos, alguns pedidos de pessoas eu vou estar fazendo esse tutorial que dentro da TV, da própria TV, ela já tem canais fechados ó, primeiro, vamos lá, TV ela vem com essa, com essas informações então, recomendados, tipo de filmes, TV e aplicativos, o que que você vai fazer, né primeiro você curte esse vídeo aí, né, dá um apoio para o canal do Chaveira Bell Trancas Abertas aí que vai ser bem legal para você, para você não ficar baixando, ter que ir comprando coisas à parte porque ela já é uma Smart TV, né no caso, essa aqui é 32, mas você poderia ter uma 40, indiferente e você vai procurar na sua, ali ó deixa eu voltar lá para vocês verem primeiro eu vou desligar ela, passo a passo, desligar ela ligou, vai ligar novamente, ó ali está escrito histórico o Netflix é, aqui, tipos de filme ele joga para outro link a notícia, jogos, educação TV, que é a TV comum que vai aparecer ali agora ó, no caso, a Record e aplicativos em aplicativos com o controle aqui você vai direcionar para aplicativos TV Apple Store você vai clicar ela vai rodar, né ela está rodando está rodando agora e você vai procurar por esse daqui, ó esse aplicativo aqui, ó ó, vou dar um zoom aqui Vim desculpa a imagem aí, tá pessoal Vim Tera TV exatamente aí dependendo da tua internet também, tá você pode estar procurando outros aplicativos para visualizar mas eu achei bem interessante esse Vim Tera eu vou você perdão aqui eu vou voltar aqui é bom para vocês até entender que aqui aparece a loja de aplicativos aí eu posso digitar eu já posso ir aqui, ó colocar o V aqui eu já vou direto aqui mas eu não quero prolongar o vídeo cadê aqui tem uma você busca pelos aplicativos você pode ir em todos, tá eu coloquei um V aqui vai aparecer todos os aplicativos com V porque o nome é Vim Tera, tá tá arte, trator, vídeos, filmes melhor eu volto eu volto lá volto na aqui aqui desculpe vai aparecer as informações novamente Apple Store ali aonde que tem os quatro esses quatro quadradinhos que é o todos os aplicativos ele tá tá baixando aqui só um pouquinho vou mostrar para vocês eu descobri agora agora há pouco eu já estou fazendo esse vídeo muitas pessoas me perguntaram a respeito disso tá detalhe ela tem que estar ligada à internet tá pessoal ela tem que estar ligada à internet pra estar sendo feito esse esse essa busca só um ela tem um velocidade de de processamento você vai em aplicativos vai aparecer os aplicativos já viu que apareceu ali se você conseguir dar um zoom claro que tem aplicativos que você já pode se identificar como o de o de ó aí o que que vai acontecer vai acontecer eu vou jogando pro lado aqui ó com o o controle ok do lado você vai jogando vai apertando você botar até você chegar eu indico dependendo da sua velocidade ó lá você viu que vai a vários aplicativos mas eu eu me identifiquei melhor sem baixar sem nada ele já tava disponível esse daqui ó este aí eu vou clicar pra vocês verem o que vai acontecer dependendo da velocidade tá pessoal pode dar uma uma bugada aí mas aqui a minha internet é meio lenta eu tô gravando no meu smartphone por isso já pela sede de estar informando pra vocês ó aí no 20era você não precisa cadastrar nada 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 fazer nada na internet o que que você vai fazer apareceu aqui ó vocês tão vendo aqui alguns ó apareceu aqui deixa eu melhorar apareceu alguns algumas mídias o que você vai fazer apareceu você tá vendo ali um de 112 vamos lá vamos pra baixo vocês vão ver uma coisa bem interessante aqui ó pode ir pra baixo aí você pode entrar nas lacunas aqui ó mas eu vou mostrar pra vocês aqui ó uma coisa bem legal que eu descobri aí você vai devagar vou chegar no ponto que interessa aqui né ó ali você já viu o TNT daqui a pouco já começa os mais conhecidos tem que bem lá embaixo que daí vai aparecer os os outros tá ó lá fix tv tá vai descendo vai descendo aqui ó aqui ó tv mais favoritos aqui aparece em conteúdo né conteúdo adulto mas aqui ó foxesport canal tvn mega ch tele cnn chile aí você vai ó 24 deixa já vem esquece aquele negócio ali embaixo ela vai se a tv american aí você volta volta pra internet tv lá daí você você vai abaixando vai abaixando então todos esses esses aqui são canais fech alguns fechados né que você pode estar abrindo sem pagar nada sem fazer conta sem nada eu quero ver se ele 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 vai abrir o mostrar aqui pra vocês ó peraí agora sim ele vai ele vai aquilo ali não não é aquele embaixo ali pessoal é uma propaganda tá é que eu deixei aberto nem nada mas vamos ver aqui rússia canais da rússia o tnt o deixa eu ver outro canal interessante que achei transi elzazira elzazira rádio fix ó adicão um instante e você percebe que aqui também ó se você quiser ó tá escrito aqui no menu HD você vê que é de 1 a 120 112 perdão se você linkar ali ele vai abrir opções ó vou colocar aqui em filmes um exemplo abre filmes aí ele vai jogar opções ó de jogar na tela ali ó já abriu um filme de um dessa de uma mídia internacional eu tava descobrindo eu descobri isso aqui por acaso eu fui pesquisando aí esse daqui é esse aqui canal HD RTN K cara essas tvzinhas aqui elas vão se atualizar perdão elas vão se atualizando ó ali ó Nick Junior já é a grade de tv por assinatura Disney Channel Discovery Kids vamos ver claro que depende da internet né ó Nick Discovery Channel Cartoon Networks Anime TV UFC SPM SPM2 SPM3 Fox Fox Sports Fox México ó eu vou pra vocês verem ó Supersport Supersport Real Madrid Real Madrid aí vai aparecer mais HBO HBO Plus tudo isso sem nenhuma assinatura ó HBO Family HBO 2 HBO Plus vamos ver se a Fox Clássico Fox Movie e aí action Fox Life Fox Comedy Fox Canal Fox Fox Cinemax ó Cine TNT TNT série estúdio Spey quem conhece ó da Sony canal Animal Planet aí o que que eu digo dependendo da sua internet ele roda ó 21 National Geographic IC MTV MTV FX Warner Brother History Universal eu vou tentar aqui caso trave pessoal é normal ó ó ó History pra vocês verem vídeo tá meio extenso desculpa aí tá rodando a minha internet é muito lenta tá vamos ver se a qualidade de imagem é legal e lembrando que ó não não deu vamos pra outra Universal Channel vou abrir um lembrando que aqui ele tá jogando 226 canais via internet tá deixa eu pegar um aqui que que abra pelo menos né o Space Space tem filmes legais importante que abra né então é isso pessoal você que quer explorar 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 esse aplicativo então o nome dele tá aqui é o Vintera TV tá eu tô usando a TCL aqui ó a propaganda isso aqui é propaganda tá pessoal TCL e você pode estar utilizando ó ele tem internet TV é Previdência TV TV mais favoritos e configurações talvez tem que mexer em configurações eu fiz esse vídeo é porque eu descobri ele agora tá e você pode procurar ele na sua Smart TV tá bom quem gostou desse vídeo dá um like aí dá um apoio pro canal e fique com Deus tá bom Deus abençoe tchau tchau até o próximo vídeo curta aí se inscreva tchau tchau